Fala galera, aqui quem fala o Vagabros Humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu vou falar da loja de itens. Ontem à noite foi lançado na loja o pacotão vestiário do Pizzle, pra quem não sabe é um youtuber, então tá aí né, outra pessoa que foi homenageada, vou dizer assim, pela Epic Games, e teve aí alguns dos seus itens sendo colocados na loja, já teve o pacote do Nick, do Bendefit, e agora também o pacote do Pizzle, que você pode conseguir uma skin, a mochila, picaretas, a Delta e o envelopamento, tudo isso pelo preço de 2.100 V-Bucks, você consegue 1.200 V-Bucks de desconto na compra desse pacote, então vamos ver no futuro qual vai ser outro youtuber aí, a pessoa famosa na comunidade, que vai ter alguns itens sendo colocados na loja né. E olhem só, aproveitando aqui o assunto de itens, também foi lançado aí o pacote Diva Diamante, que é o pacote iniciante dessa temporada, eu tinha comentado sobre esse pacote no canal, ele já tinha sido vazado, e ele custa R$12,40, o preço padrão de pacote iniciante, e nele tem a skin, que é muito bonita, a skin feminina, só mochila, picareta e mais 600 V-Bucks, então se você gosta bastante de pacote iniciante, aproveite pra comprar esse pacote lançado ontem no game. E pra fechar aqui o assunto de itens, quem não percebeu ainda, uma novidade bem interessante dessa temporada, eu quero agradecer o usuário Mister do Instagram, ele que me avisou sobre isso, é que agora você consegue colocar 50 pré-definições no seu inventário, contando com a pré-definição randomicamente, que são todos itens aleatórios. Então antigamente você podia fazer apenas 10 pré-definições, mas agora você consegue fazer 50, uma expansão realmente bem significante, então se você não sabia, tem uma novidade bem interessante aí acrescentada no seu inventário. E rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o mapa dessa temporada. Olhem só que interessante, essa imagem tá sendo bastante compartilhada dentro da comunidade, que mostra que o mapa dessa temporada se encaixa perfeitamente com o mapa aí do primeiro capítulo, no caso, os locais antigos colocados nessa temporada ficavam exatamente nos mesmos locais aí no passado do Fortnite. Olhem só que interessante, Torres Tortas ficava bem do lado aí de Torres Salgadas, né, que é o local do mapa nessa temporada, que é a mistura de Fontes Salgadas com Torres Tortas, então a Torre do Relógio, os prédios, né, que se encontram agora em Torres Salgadas, ficavam exatamente no mesmo local em Torres Tortas no passado, lá no canto esquerdo do mapa. No primeiro capítulo tinha aquela montanha que lá no topo tinha aquela vila viking, tá ligado? Com o barco viking e tudo mais, e exatamente nesse mesmo local, onde fica do lado de Alameda Arborizada, tem aquela loja que agora em cima tem o barco viking também, o bosque gorduroso ficava um pouco embaixo dessa vila viking, onde fica agora, né, o bosque choroso, por isso que ali agora você encontra aquele restaurante do hamburgão, lá no sul do mapa, antigamente ficava a fábrica de descargas, e ela ficava exatamente no local onde voltou aquela fábrica de descargas nessa temporada no mapa, e lá em cima, onde tinha antigamente Templo dos Tomates, Cidade dos Tomates também, você encontra agora o restaurante do Tomatão, a Pizzaria, que ficava nesse mesmo local também. E outra coisa que ele esqueceu de marcar no mapa, né, outro detalhe importante, é que no centro do mapa, né, antigamente ficava o depósito empoeirado, e você pode encontrar, né, um dos depósitos exatamente no mesmo centro do mapa, tá ligado? Então isso confirma pra gente, né, o que todo mundo já sabia, que já foi comentado pelo próprio membro da Epic Games, que o mapa do Fortnite não mudou no capítulo 2, é o mesmo mapa desde sempre, só que ele foi totalmente reorganizado pelo ponto zero. Tipo assim, no lançamento do capítulo 2, o formato do mapa mudou, né, tipo, não é o mesmo formato de antigamente, só que o mapa é o mesmo, tá ligado? Tanto é que agora, como acabei de mostrar pra vocês, e dá pra ver na tela, os locais que estavam no mapa, né, no passado, alguns detalhes no mapa, né, como o barco Viking, o restaurante do Tomatão, do Burgão, a torre do relógio, né, de Torres Tortas, todos esses objetos, vou dizer assim, desses antigos locais, voltaram nessa temporada exatamente no mesmo local, isso por conta, né, desse poder do ponto zero, que ele mexe, né, com tempo, espaço e tudo mais, então, né, confirmando 100% que a ilha do jogo, né, nunca mudou, sempre foi o mesmo mapa desde sempre. E, gurizada, outro assunto que eu acho legal comentar com vocês, é sobre o lançamento da versão feminina do Midas no futuro dessa temporada. Acredito, né, que muitos de vocês já devem ter percebido que dentro do menu do jogo, como dá pra ver na tela, um dos itens que você libera concluindo tarefas é essa tela de carregamento chamada Royaleza, que mostra, né, como dá pra ver a versão feminina do Midas. E um detalhe bem interessante é que essa concept foi postada lá no Reddit pelo usuário Kitsune há mais de oito meses atrás que ele fez, né, então, de fato, a versão feminina do Midas, então, pelo jeito, a concept dele vai ser implementada dentro do Fortnite. Só que um detalhe muito importante, né, pra comentar também, é que como dá pra ver no canto esquerdo, você só vai conseguir liberar essa tela de carregamento na sua conta concluindo 73 tarefas épocas, que é uma quantidade bem grande, tá ligado? E eu acredito que esse número de tarefas só vai ser liberado mais ou menos aí na sétima, oitava, nona semana dessa temporada, não vai ser muito cedo, não. Então, o meu palpite é que assim que for possível, né, conseguir essa tela de carregamento na conta, essa skin, né, que aparece na tela de carregamento, que, no caso, é a versão feminina do Midas, vai ser lançada, então, de fato, no Fortnite. Muitas pessoas estão comentando que é a mulher do Midas, mas não sabemos se, realmente, a mulher dele pode ser muito bem a prima, a irmã, tá ligado? Mas o que interessa é que é uma skin muito parecida com ele, né, por isso, a versão feminina do Midas vai ser lançada no futuro do Fortnite, né, muito provavelmente no final dessa temporada. Então, se você gosta bastante do Midas, tá aí uma novidade bem bacana, a versão feminina dele vai ser lançada no jogo também, assim que tiver mais informações a respeito disso, né, se a skin for vazada no futuro, eu comento no canal com vocês, ok? E já que eu falei agora há pouco, né, sobre tarefas épicas, vale lembrar vocês que as tarefas épicas e lendárias são os desafios semanais. Então, nessa quinta-feira, dia 10, já vai ser liberado novas missões épicas, e já foi encontrado nos arquivos pelo Likra Firemonkey essas missões que vão ser liberadas aí na quinta-feira. De acordo com ele, olhem só quais vão ser os desafios. O primeiro, para você causar dano com armas lendárias, aparentemente, né, são cinco estágios. O segundo, para você destruir caixas de correio. O terceiro desafio, para você plantar uma evidência lá na Toca do Gato, ou também fábrica de descargas, um desafio, né, bem diferenciado. Outro desafio, né, pelo jeito não foi vazado, de acordo com ele, só que vai ter três estágios, aparentemente. Outro desafio, para você destruir casas de cachorro, né, você encontra várias pelo mapa. Para você encontrar peças de carro, para você entregar um veículo, lá de Chaminés Chamoscantes, até o Parque Gradável. E o último desafio, nesse semanal, que vai ser liberado nessa quinta-feira, pelo jeito, vai ser para você dirigir, aí, através, é, pular, no caso, através, aí, daqueles anéis flamejantes. Eu já encontrei alguns pelo mapa, né, então, de fato, acho que esse aqui vai ser liberado, aí, nessa quinta-feira, tá? Então, de acordo com o Liquor Fire Monkey, todos esses desafios, vão fazer parte da segunda semana, aí, de desafios dessa temporada 5. Lembrando, mais uma vez, os desafios lendários e épicos, são os desafios semanais. Os desafios raros, incomuns e comuns, são desafios, né, diferenciados, desafios diários, não são liberados toda semana, somente desafios épicos e lendários, são liberados toda quinta-feira, e, claro, né, na quinta-feira, quando, de fato, for liberada a segunda semana de desafios dessa temporada, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, então, se você tiver alguma dificuldade, dá uma passada no canal, beleza? Mas, então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem embaixo, nos comentários, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você acha que vai ser legal, né, o lançamento da skin feminina do Midas, que, pelo que tudo indica, vai ser lançada no finalzinho dessa temporada, e, claro, né, se você gostou do vídeo, deixa o likezinho maroto, porque não custa nada, e me ajuda muito, e também mande para os seus amigos, para todo mundo ficar ligado, e mais notícias, novidades, a respeito do Fortnite, e para todo mundo, né, se dar conta aí, que os locais antigos voltaram no mapa nessa temporada, exatamente no mesmo local do passado, uma parada realmente bem interessante. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se, e eu fui!